Sete homens e cinco mulheres com idades compreendidas entre os de 7 e os 51 anos foram detidas numa mega-operação da PSP da Guarda. Envolvidos nesta operação, estiveram cerca de 70 agentes. O grande objetivo da operação é o combate ao tráfico de droga no Conselho da Guarda. Foi efetuada uma operação com alguma dimensão realmente no Conselho da Guarda. Essa operação consistiu na realização de 18 buscas domiciliárias, sendo 16 delas na própria freguesia da Guarda e duas em freguesias limítrofes, mas já fora da cidade. Dessas 18 buscas domiciliárias realizadas foram acompanhadas também pelo cumprimento de 12 mandatos de detenção fora de flagrante delito. Os 12 suspeitos foram detidos com idades compreendidas entre os 17 e os 51 anos e tratando-se de 7 homens e 5 mulheres. Estes suspeitos e esta operação resultaram das investigações levadas a cabo pela Esquadra da Investigação Criminal do Comando da Guarda e que a investigação permitiu acarrear indícios da prática do crime de tráfico de estupefacientes, numa pequena dimensão, devo dizer. A realidade do tráfico de droga na cidade da Guarda não é uma realidade com uma grande expressão. Os operacionais realizaram 18 buscas domiciliárias em várias zonas da cidade, essencialmente no bairro das Lameirinhas e nas freguesias de Famalicão da Serra e Alvendre, onde resultou a apreensão de pequenas quantidades de estupefacientes, entre ecstasy, heroína, achixi e liamba. 640 euros em numerário, uma espingarda de calibre 12, como também diversos objetos e material relacionado com o tráfico de estupefacientes, entre outros. A operação de ontem permitiu-nos também desmantelar ou fazer cessar a atividade de tráfico de droga que tinha mais expressão na cidade da Guarda. Neste caso, queremos que esta atividade e estes suspeitos que desenvolviam a sua atividade, com algumas ligações entre eles, que ficará terminada por aqui. Os objetivos são, essencialmente, manter os níveis de segurança, os excelentes níveis de segurança da cidade da Guarda e da cidade de Gouveia. Esse é o principal objetivo, portanto, é manter o que está com muito bom nível. naturalmente, sempre que, se for possível, ainda melhorar. Os índices criminais são muito difíceis de melhorar, sendo tão baixos como já são, mas ainda assim, trabalharemos para isso. Também temos outras preocupações para além da questão criminal. A segurança dos digitanienses e dos govienses vai além da questão criminal. Portanto, temos também as vertentes da proximidade e da visibilidade, que para nós também são importantes e que pretendemos também procurar melhorá-las dentro, mais uma vez também, tendo em conta o bom nível em que já se encontram.